Olá, internautas, bom dia a todos vocês que estão acompanhando aqui a TV Social Media. Eu estou aqui na rua Tenente Jonatas, aqui no bairro Cruz do Monte, e vim conhecer aqui a família do senhor Juvenal. Uma família que está passando dificuldade porque, infelizmente, as medicações que ele pegava na Unicarp estão em falta. E por isso, todo o dinheiro que ele ganha aqui da aposentadoria estão comprando a medicação que dá mais de mil reais. Então, deixa eu vir para cá, deixa eu mostrar aqui um pouco aqui para vocês aqui da situação aqui do pessoal. Deixa eu ver se você acha aqui mesmo a câmera aqui para virar. Então, olha só, eu estou aqui com o pessoal aqui, o senhor Juvenal que está aqui, a sua mãe, aqui são quatro pessoas, o senhor Juvenal que falou, deixa eu virei aqui a câmera. Ô, senhor Juvenal, me conta aí um pouco da história de vocês. Sua mãe, você tem dois irmãos, sua mãe depende de medicação e seu irmão depende de ansiolítico e remédio antidepressivo, não é isso? É. E como é que está a situação? Está ruim aqui, está ruim, porque a gente está passando necessidade. Passando necessidade para comprar as medicações. E alimentação também, não tem. Então, deixa eu mostrar aqui as medicações. A gente colocou aqui em cima da cadeira a medicação, a medicação mais cara que eles precisam é essa daqui, que é o Leponex. Essa medicação, eles pegavam na Unicart, mas está faltando e eles têm que comprar. São quatro caixas, o senhor falou? Seis caixas. Ele toma seis comprimidos por dia. São seis caixas. Uma caixa dessa custa R$320,00. R$320,00 e alguma coisa, né? R$320,00 vamos colocar. Se a gente pegar R$320,00 e colocar aí em seis caixas, dá mais de R$1.000,00. Se a gente gasta aí mais de R$1.000,00, né? E aí, só nesse medicação aqui, né? Fora esse daqui, ó. Algum vocês pegam ali na secretária? Tem vinho que a gente pega ali e quando a gente está com o dinheiro mais à vontade, a gente compra, né? Então, tipo, esse aqui eles têm que comprar porque está faltando na Unicart. Vem esse aqui também. Vem esse aqui, né? É. Aí, esse diazepam, que é o irmão dele que toma, que é um ansiolítico. Esse aqui é mais barato. Aí, esse aqui são os remédios de impressão que a dona, como é o nome dela? Sebastiana. Sebastiana. Sebastiana toma, né? Esse medicação aqui, ele é essencial porque o irmão dele tem problemas mentais. E sem essa medicação, ele acaba indo para a rua, né? É, desabora no mesmo mundo. O que ele já fez, muitas vezes. Aí, a gente vai pegar ele lá na subestação, tem a ver que a gente não sabe onde está chegando. O filho de Deus me avisa. Aí, a gente vai atrás. E aí, com o dinheiro que você compra o Leponex, né? É. Está faltando para outras coisas. Está faltando para outras coisas. Faltando o que? Comida. Comida. Está tudo seco aí. Está tudo, não tem nada aqui. Só tem, olha, para dizer que não tem nada. Só tem dois macarrões ali e um de arroz. Pode mostrar? Posso. Vamos ver. Vamos ver. Aqui, o irmão dele, olha, o irmão dele tem problema. Tudo bom? Oi, papai. Isso aí da aula. Ele tem problemas ambientais, né? Não pode ficar sem a medicação. Então, está aqui, olha. Isso aqui é o armário. Isso aqui é o único que resta. São dois pacotes de macarrão, um pacote de arroz, um pouco de feijão, alho, cebola. É a única coisa que resta aqui na casa. São quatro pessoas, não é isso? Aí tem mais, tem negócio aqui, mas... Aí tem umas coisinhas aqui. Só que tem isso aí também, quando vou... Pronto. Pronto, é o que tem aqui, né? É. E vocês fizeram o que para o almoço hoje? O feijão puro, né? Agora não sabe. Arroz e feijão. Arroz e feijão, né? Arroz e feijão. Já fez, a gente já vai fazer? Já está feito, já. Já está feito, né? Tá. E... A irmã é que dá, não vai ter morrido. A irmã é que dá, né? Ah, então tem ajuda também do pessoal, né? Tem, a minha. Tem, a minha tia ajuda. Ajuda, né? Graças a Deus, né? A situação está difícil, né? É, está difícil. Então, pessoal, olha só. Então, o senhor Genival, não é isso? O Juvenal. O senhor Juvenal, perdão. O senhor Juvenal está precisando de ajuda, prestando de alimentação. E também alguém que fale por eles, né? A gente sabe que aqui em Parelhas tem a Defensoria Pública, né? E eles precisam colocar isso na Justiça, para que a Justiça obrigue a Unicart, fornecer novamente a medicação, né? Eu já vi uma reportagem falando sobre a falta de medicação na Unicart, e segundo o secretário, disse que o dinheiro tem, mas falta medicação para comprar, né? Mas, mesmo assim, não é uma justificativa. Muitas pessoas precisam dessa medicação. O senhor Genival, com a sua Juvenal... O senhor Juvenal, né? Com a sua mãe que toma medicação. O seu irmão também, que precisa da medicação, né? Então, precisa que a Unicart agilize o mais rápido possível, para que essa medicação chegue, não só na casa dele, mas na casa de várias pessoas aqui do Rio Grande do Norte, que está sem medicação lá na Unicart, né? A minha sogra, pelo menos, toma uma medicação no valor de 5 mil reais, que também está em falta e precisa dessa medicação para sobreviver, né? Então, se você puder ajudar essa família, né? Se você, algum advogado estiver aí, ou alguém, acho que não precisa nem de advogado, né? É só levar eles ali na... Agora, eu esqueci aqui o nome ali, Próxima Praça, né? Lá tem a Defensoria Pública, né? E conta a situação dele, para que a Defensoria Pública possa fazer com que a Unicart garanta a medicação do irmão dele no valor de 320 reais, tá bom? Enquanto isso, enquanto isso não acontece, né? A gente pede a vocês que acompanham aqui a TV Social Media, que se vocês puderem ajudar com alguma alimentação, você pode deixar aqui na rua Tenente Jônatas, aqui o número da casa 43... 43... Número da casa 43, aqui encostado ao frigorífico de Ramos, não é isso? S. Ramos. É encostado ao frigorífico de Ramos, que já próximo aqui à pista, já próximo aqui por trás aqui do posto... É... Do Laís. Do posto Laís, não é isso? Pertinho aqui do posto Laís, por trás. Você chegando aqui na rua Tenente Jônatas, você vê aqui o frigorífico do senhor Ramos, e a casa aqui é encostada, você pode deixar aqui a sua doação, tá bom? Para essa família, até que esse problema seja resolvido, que eles voltem a pegar a medicação, para que o dinheiro possa dar para eles comprarem alimento, né? Porque, realmente, quatro pessoas dentro de casa sem alimento não dá. E eu, tudo é comigo, que nem ela sabe. Tudo é com você. Tudo é comigo para resolver. É para ele fazer feira para casa. O seu outro irmão também tem problema, porque ele está na sala? Ele tem problema. Ele tem uma cirurgia do olho, aí está em repouso, mas porque ele trabalha na reciclagem. Aí, porque fez esse negócio à vista, aí já faz mais um mês, ele já pode fazer as coisas, mas só que ele não quer ir, ele não vai brigar, né? Mas tem outros problemas também. Tem outros problemas. E para cozinhar, o seu cozinhar lenha ou cozinhar? Eu cozinhar bujão. Abujão, né? Abujão. Então, está aí, pessoal. Se você puder ajudar, a rua aqui na Rua Tenente Jonatas, tá bom? Abujão, eu vou passar o contato aqui da vizinha que me chamou. É a prima minha. É a sua prima? É. É. Você viu a situação deles? Foi. Ela que me pediu, minha tia. Aí, eu liguei para você. E fazia quanto tempo que eu estava nessa situação? Ai, ai, falando mais de meses. Quando eu cheguei aqui, o que ela contou ontem, eu disse, não, vou conversar com o Albertão para ver se ele vem aqui. Ela contou o que para você? Ela me contou assim, eu estou passando uma fome grande, porque tenho que comprar as medicações dele e aqui está sem nada. E aí, você simbiliza, né? Foi. E aí, é difícil, né? Ver alguém passar fome, né? É complicado, né? Mas, se Deus quiser, nós vamos, o pessoal que acompanha, o pessoal que sempre está acompanhando a TV Social Media, vai nos ajudar a trazer a alimento aqui, um pacote de arroz, um pacote de macarrão, para que essa família possa ter alimento aqui, até que essa questão da medicação seja resolvida, tá bom? Então, eu peço que alguém, acho que até você mesmo, possa levar ele lá na Defensoria Pública, que fica ali na Central do Cidadão, tá bom? Você marca lá com a Defensoria Pública, conta a história, leva as receitas, tá bom? O laudo médico do seu irmão que tem problemas mentais, para que a Defensoria Pública possa resolver, tá bom? Tá certo? Então, faça isso. Eu não aguento mais fome, eu não aguento mais, já sou velha demais, não aguento mais fome. Não aguento mais fome? A senhora já passou fome quando era nova? Eu passei, e eu mais. E nunca esperava que ia passar fome, já uma idade dessa? Esperava não. É ruim, né? É, muito. A senhora faz quantas refeição por dia? Só uma vez por dia. Só como uma vez por dia? É, quando tem. Que é o almoço. É feijão, feijão na canoça, arroz, vai na canoça, tudo isso. E o que é que nós temos para almoçar hoje? Vamos mostrar aqui para o pessoal ver. Vamos lá. É dona? Sebastião. Dona Sebastião. Não é aqui. Vamos lá, dona Sebastião. Não é aqui. É isso aqui? É, olha aí. Só tem isso? Uma boizinha de leite. E o feijão está aqui no chão? É. É isso aqui? É. Posso abrir? Pode. Aqui, olha. Está aqui, que é o feijão. Não tem nenhuma carninha dentro, não, dona Sebastião? Não. Não tem carne. Não tem nada. Só o feijão com arroz. É. E essa é a única alimentação que você vai fazer hoje? É. E já foi minha irmã que tirou da boca e me deu. E faz quantos dias que você vem nessa situação? Já. Desde que a medicação não chega mais? Dia 10 pra cá, tem passado fome. Tem passado fome. Agora me aperreio mais, mano, e ele. O seu filho? Tem. Porque ele é com o dia histórico. Como é o nome dele? É Cosme. É Cosme. Eu não vou mostrar o gosto de Cosme, não, tá bom, pessoal? Mas Cosme está aqui, ó, dentro da rede. Cosme tem problemas, né? Precisa da medicação. Medicação que custa em torno de 300 e poucos reais. Essa medicação a família pegava lá em Corrasnovas, na Unicart. Corrasnovas, não é isso? Na Unicart, só que está faltando a medicação e eles precisam comprar. A medicação dá mais de mil reais, porque são seis caixas no valor de 320 reais. E esse dinheiro está fazendo falta, né? Esse dinheiro que era para comprar alimento, que era para ter arroz, feijão, carne, né? A família está se alimentando bem. Está indo para a medicação do senhor Cosme e também para a medicação da dona Sebastiana. Não é isso, Sebastiana? É. E a senhora precisa da medicação. Tem pressão alta. Tem. Do rosto, da tontura, tudo eu estou. Mas, Deus quiser, nós vamos conseguir ajudar vocês, tá bom? Amém. Ajudar que o pessoal vai conseguir a medicação aí, trazer de volta a medicação para vocês. E por enquanto que isso não seja resolvido, né? Tenho certeza que o pessoal de bom coração vai trazer aqui alimento para vocês, tá bom? Tá bom. Olha, pessoal, então vocês que acompanham aqui a TV Social Media, eu vou ficando por aqui a todos vocês que acompanham. Lembrando aqui, pessoal, que nós estamos aqui na cidade de Pareja, tá bom? Aqui na rua Tenente Jônatas. Eu esqueci de dizer o nome da cidade. A rua é Tenente Jônatas, número 43, próximo aqui do frigorífico do senhor Ramos, né? Fica aqui por trás do posto Laís, perto aqui do posto Laís. Na hora que você vier, só você entrar aqui na rua Tenente Jônatas. Se você vier aqui do lado da pista, fica no seu lado esquerdo. Para quem vem ali, próximo ali ao Kaique, né? Se vier subindo, fica do lado direito, tá bom? Fácil de encontrar. Eu vou deixar o telefone aqui, da menina aqui, tá bom? Então, você pode entrar em contato com ela, combinar com ela, entrega, ela pode pegar aí, tá certo? Mas vamos ajudar essa família, né? É de doer o coração a gente ver a senhora Sebastiana. Quantos anos, Sebastiana? Quantos anos? 85 anos, né? A dona Sebastiana com 85 anos, né? Chorando porque não tem nada para comer, fazendo apenas uma refeição por dia, tá bom? Então, se você puder ajudar, por favor, pessoal, procura essa família. Eu vou deixar o telefone para contato, tá bom? A todos vocês, um forte abraço, pessoal. Fica com Deus. Seja feliz. Você também. Obrigado. Tá bom? Vai dar certo. Deixa eu só vir aqui agora, aqui, mostrar a medicação para o pessoal que está chegando aqui agora. A medicação aqui é essa, ó. Esse Leponex, tá bom? Custa mais de 300 reais e eles precisam dessa medicação, tá bom? Precisa que a Unicard, né? Que a Unicard consiga fornecer essa medicação para que essa família possa voltar a comprar alimentos, tá bom? Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fica com Deus.